Oi pessoal, estou de volta com o canal do Menino Dorinê e para o primeiro episódio da edição de 2018 nós vamos preparar um salmão recheado com uma farofa feita com bacon e damascos. A receita é fantástica, a receita é sensacional, feita com os ingredientes bem selecionados. Espero que vocês gostem muito e vale a pena lembrar que agora no mês de fevereiro entraremos com um editorial falando um pouco sobre o Paraty, a sua gastronomia e os seus gostos. Agora estou indo lá para a cozinha, espero vocês lá onde eu vou compartilhar essa receita com vocês. Até já pessoal, tchau! E vamos a nossa receita, nós vamos usar 2,9 kg de salmão inteiro, vamos usar uma porção de salsinha e uma porção de manjericão. Vamos picotar, vamos cortar bastante essa salsinha, vamos reservá-la. Vamos usar raspas de 1 limão siciliano e aqui nós vamos também colocar um pouco de pimenta do reino preta. Alecrim, vamos colocar apenas uma pequena porção, ela é forte, ela não pode roubar o sabor do nosso peixe. Nós vamos colocar também uma colher de sobremesa, de mostarda de joão, ela vai dar um sabor, um toque bem especial no nosso peixe. E uma porção bem generosa de sal. Vamos pôr o limão espremido, aqui é um limão siciliano. A receita está na descrição do vídeo. E vamos regar com 1 xícara de café de azeite extra virgem. Terminado de fazer o tempero, vamos temperar o salmão, que ele já foi limpo, com sal e limão. Clicando no card acima, vocês terão acesso a uma receita onde eu limpo o peixe. Terminado de temperar o peixe, vamos deixar 45 minutos na geladeira. E para a receita de hoje, nós preparamos uma farofa de bacon e damascos. Clicando no card acima, vocês terão acesso a esta receita. E nós vamos recheá-lo com esta farofa, que foi feita com bacon, damascos e frutas secas. Depois de terminado de rechear o peixe, nós vamos fechá-lo, fazendo uma costura rústica. Ela fica bem bacana. E fácil de se fechar um peixe. E para assar o peixe, eu vou usar uma forma descartável, untada. Vamos fazer alguns cortes na escama do peixe. E levar ao forno por 25 minutos a 220 graus. Vamos dar uma polvilhada de açúcar para dar uma crocância no nosso peixe. Eu estou cortando uma manga para fazer a apresentação do nosso prato. Aqui ele já está assado. Ficou com uma aparência ótima. Vamos finalizar colocando as mangas e os tomates sweet grape. E este foi o nosso prato de hoje. Um menu sensacional. Um salmão rechado com uma farofa fantástica. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa receita. E se você gostou, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Tem bastantes receitas bacanas por aí. O nosso jogos americanos e acessórios é fornecido pela Plaus Maison. E o site da Plaus Maison se encontra na descrição do vídeo. Até lá pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto